Música Estamos no Palácio das Mangabeiras Que é uma dobradinha de Niemeyer com Buley Marx E essa piscina inclusive é desenho dele, a tombada E estamos no coração da Casa Cor Isso aqui é quase uma parada obrigatória Para a pessoa chegar, ele vai começar a visitar a Casa Cor E ele vai parar aqui mesmo Para a gente chegar, dar uma descontraída, tomar um drink E acabar de ver a mostra A arquitetura para a gente pode ser muito mais que uma instalação física Ela pode impactar de maneira positiva na vida das pessoas E quando a gente criou o conceito desse bar A gente queria trazer uma atmosfera Trazer ânimo, trazer alegria no momento que a gente está vivendo E a gente queria provocar essa experiência nova Que o visitante da Casa Cor Sentisse como se até tivesse feito uma viagem Estivesse na beira de um bar de piscina de hotel E o vermelho, ele faz um link com a bebida Que é o Negroni, que é o carro-chefe do bar E eu acho que ele tem essa atmosfera Alegre, viva, dinâmica E pode provocar esses sentimentos positivos Que a gente quis criando esse ambiente Então esse é o Bar da Piscina Da Casa Cor 2021 Dedicado a criar novas memórias Encontros e diversão